Amém A nossa fé Está no nosso Deus No nosso Deus E que se abra os teus E que o teu reino É o reino dele Nossa fé Está no nosso Deus E que se abra E que se abra os teus E que o teu reino É o reino A nossa fé Está no nosso Deus No nosso Deus E que o teu reino É o reino É o reino É o reino A nossa fé É o reino E que o teu reino É o 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 reino A nossa fé e esperança Cristo é Deus O grande Deus O grande Deus está aqui O grande Deus tem o vosso milagre O grande Deus está em casa Ele faz o céu Ele faz o céu Sinta ele Sinta ele Louvado seja o nome do Senhor Maranata, ora vem Senhor Jesus Ele vai voltar E vai valer a pena tudo que você suportou até estar aqui Vai valer a pena a sua caminhada Eu não sei os espinhos Eu não sei as pedras Mas eles sabem de tudo Oh, da massura e da massura Espírito Santo Não compreendo os seus caminhos Aleluia Ele está te sustentando Me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos seus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro Eu não procuro por menores Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Eu não procuro por menores Eu não procuro por menores Eu te direi Que vai valer a pena 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 Eu não procuro por menores 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 Que vai valer a pena Que vai valer a pena Eu não procuro por menores 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 A nossa maior vitória Está alcançar os seus E se a igreja do Senhor Não buscar os seus Tudo isso aqui passará Tudo isso aqui ficará Mas Ele não Ele é eterno E por isso Eu quero encerrar Dizendo pra você Descansa Porque quem te prometeu Está nessa noite E te decretou a vitória Não desista te acreditar Foi Ele quem disse E Ele ainda nos fala Que nos deixaria o Consolador E o Consolador está passeando No meio de nós Enxugando lágrimas Trazendo refrigério E descanso pra sua alma Você pode se alegrar com isso É o Senhor quem disse Filho meu, descansa Pois em mim você encontra refúgio Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Descansar Meu filho Descansa Descansa Podes confiar em mim Confia nele Louvado seja o nome do Senhor Aplausos